ALEGRIA DO AMOR Queridos amigos e irmãos, continuamos a ler e refletir a exortação apostólica do Papa Francisco sobre a alegria do amor. O Papa dedica, acima, algumas páginas para falar da beleza do sacramento do matrimônio. Lembra que a Sagrada Escritura e a tradição abrem-nos o acesso a um conhecimento da trindade que se revela com traços familiares. A família é imagem de Deus, que é comunhão de pessoas. No batismo, a voz do Pai chamou a Jesus Filho amado. E neste amor podemos reconhecer o Espírito Santo. Jesus, que tudo reconciliou em si mesmo e redimiu o homem do pecado, não só voltou a levar o matrimônio e a família à sua forma original, mas também elevou o matrimônio a sinal sacramental do seu amor pela Igreja. Na família humana, reunida em Cristo, é restaurada a imagem e semelhança da Santíssima Trindade, mistério donde brota todo o amor verdadeiro. O matrimônio e a família recebem de Cristo, através da Igreja, a graça para testemunhar o Evangelho do amor de Deus. O sacramento do matrimônio não é uma convenção social, um rito vazio ou um mero sinal externo de um compromisso. Não. O sacramento é um dom para a santificação e a salvação dos esposos. Porque a sua pertença recíproca é a representação real, através do sinal sacramental, da mesma relação de Cristo com a Igreja. Os esposos são, portanto, para a Igreja, a lembrança permanente daquilo que aconteceu na cruz. São um para o outro e para os filhos. São testemunhas da salvação, da qual o sacramento os faz participar. O matrimônio é uma vocação, sendo uma resposta, a chamada específica para viver o amor conjugal, como sinal imperfeito do amor entre Cristo e a Igreja. Por isso, a decisão de se casar e formar uma família deve ser fruto de um discernimento vocacional. O dom recíproco constitutivo do matrimônio sacramental está enraizado na graça do batismo, que estabelece a aliança fundamental de cada pessoa com Cristo na Igreja. Na mútua recepção e com a graça de Cristo, os noivos prometem-se entrega total, fidelidade e abertura à vida. E também reconhecem como elementos constitutivos do matrimônio os dons que Deus lhes oferece, tomando a sério o seu mútuo compromisso em nome de Deus e perante a Igreja. Ora, na fé, é possível assumir os bens do matrimônio como compromisso que se podem cumprir melhor com a ajuda da graça do sacramento. Portanto, o olhar da Igreja volta-se para os esposos como o coração da família inteira, que por sua vez, levanta o seu olhar para Jesus. O sacramento não é uma coisa, nem uma força, mas é o próprio Cristo na realidade. Ele vem ao encontro dos esposos cristãos com o sacramento do matrimônio. Fica com eles, dá-lhes a coragem de os seguirem, tomando sobre si a sua cruz, de se levantarem depois das quedas, de se perdoarem mutuamente, de levarem o fardo um do outro. O matrimônio cristão é um sinal que não só indica quanto Cristo amou a sua Igreja na aliança selada na cruz, mas torna presente esse amor na comunhão dos esposos. Quando se unem numa só carne, representam a união do Filho de Deus com a natureza humana. Por isso, nas alegrias do seu amor e da sua vida familiar, Ele dá-lhes, já neste mundo, um antegoso do festim das núpcias do Cordeiro. Embora a analogia entre o casal marido-esposa e Cristo-Igreja seja uma analogia sempre imperfeita, convida a invocar o Senhor para que derrame o seu amor nas limitações das relações conjugais. Vivida de modo humano a santificação pelo sacramento, a união sexual é, por sua vez, caminho de crescimento na vida da graça para os esposos. É o mistério nupcial. O valor da união dos corpos está expresso nas palavras do consentimento, pelas quais se acolheram e doaram reciprocamente para partilhar a vida toda. Estas palavras conferem um significado à sexualidade, libertando-a de qualquer ambiguidade. Mas, na realidade, toda a vida em comum dos esposos, toda a rede de relações que vão tecendo entre si, com os seus filhos e com o mundo, estará impregnada e fortalecida pela graça do sacramento que brota do mistério da encarnação e da Páscoa. Onde Deus exprimiu todo o seu amor pela humanidade e se uniu intimamente com ela. Os esposos nunca estarão sós com suas próprias forças a enfrentar os desafios que surgem. São chamados a responder ao dom de Deus com o seu esforço, a sua criatividade, a sua perseverança e a sua luta diária, mas sempre poderão invocar o Espírito Santo que consagrou a sua união para que a graça recebida se manifeste sem cessar em cada nova situação. No sacramento do matrimônio, segundo a tradição latina da Igreja, os ministros são o homem e a mulher que se casam, os quais, ao manifestar o seu consentimento e expressá-lo na sua entrega corpórea, recebem um grande dom. O seu consentimento e a união dos seus corpos são os instrumentos da ação divina que os torna uma só carne. No batismo ficou consagrada a sua capacidade de se unir em matrimônio como ministros do Senhor para responder à vocação de Deus. Por isso, quando dois cônjuges não cristãos recebem o batismo, não é necessário renovar a promessa nupcial, sendo suficiente que não a rejeitem, pois, pelo batismo que recebem, essa união torna-se automaticamente sacramental. O próprio direito canônico reconhece a validade de alguns matrimônios que se celebram sem um ministro ordenado. É que a ordem natural foi assumida pela redenção de Jesus Cristo, pelo qual, entre batizados, não pode haver contrasto matrimonial válido que não seja pelo mesmo fato sacramento. A igreja pode exigir que o ato seja público, a presença de testemunhas e outras condições que foram variando ao longo da história, mas isto não tira aos dois esposos o seu caráter de ministro do sacramento, nem diminui a centralidade do consentimento do homem e da mulher, que é aquilo que de por si estabelece o vínculo sacramental. Em todo caso, precisamos de refletir mais sobre a ação divina no rito nupcial, que aparece muito evidenciada nas igrejas orientais ao ressaltarem a importância da bênção sobre os contraentes como sinal do dom do Espírito. O Evangelho da família nutre também as sementes ainda à espera de desenvolver-se e deve cuidar das árvores que perderam vitalidade e necessitam que não as transcurem, de modo que, partindo do dom de Cristo no sacramento, sejam conduzidas pacientemente mais além, chegando a um conhecimento mais rico e uma integração mais plena deste mistério na sua vida. Assim, o matrimônio natural compreende-se plenamente à luz da sua realização sacramental. Só fixando o olhar em Cristo é que se conhece cabalmente a verdade das relações humanas. para além do verdadeiro matrimônio natural, há elementos positivos também nas formas matrimoniais de outras tradições religiosas, embora não faltem também as sombras. Podemos dizer que toda pessoa que deseja formar neste mundo uma família que ensine os filhos a alegrar-se por cada ação que se propõe a vencer o mal, uma família que mostre que o Espírito está vivo e operante encontrará gratidão e estima independente do povo, região ou religião a que pertença. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.